No vídeo de hoje, vamos falar sobre MC Kevin e sua relação com a tatuagem. MC Kevin faleceu no domingo, dia 16 de maio, após cair na sacada do quarto de um hotel onde estava hospedado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Uma semana depois, o laudo da perícia policial afirmou que a morte foi o resultado de um acidente. A carreira do funkeiro começou em 2013 e deslanchou através do YouTube. Entre seus sucessos, destaque para O Menino que Encantou a Quebrada, Cavalo de Troia, Pra Inveja é Tchau, e Vera Cruz. Os fãs de MC Kevin ficaram arrasados com sua partida precoce. Com isso, resolvemos fazer um vídeo mostrando a relação de MC Kevin com a tatuagem. As diversas tatuagens espalhadas pelo seu corpo chamavam a atenção. Religioso, Kevin reproduziu a imagem de Jesus Cristo no alto da cabeça, foi uma das suas últimas tatuagens. O tatuador de MC Kevin era Adão Rosa, fundador do estúdio Nautica Tattoo, em São Paulo. Segundo o tatuador, Kevin o procurou em dezembro com a intenção de fechar todo o corpo até três meses. Ele aumentou consideravelmente o número de tatuagem nesse período, mas não alcançou a meta devido a sua agenda. Além de Jesus Cristo, ele possuía nas laterais da cabeça um anjo e um diabo, cada um falando em um dos ouvidos e na parte de trás uma cruz com a palavra fé. Depois de dezembro, o cantor fechou as costas, finalizou tatuagens pendentes nas pernas e terminou um tigre na barriga. Adão começou a tatuar MC Kevin há sete anos e construiu uma relação de amizade com o cantor. Durante esse período, foram aproximadamente 50 tatuagens realizadas pelo artista. Além de amigo, Adão Rosa se tornou professor de Kevin. MC Kevin já estava tendo aula com Adão há bastante tempo e segundo Adão, ele era um aluno bem aplicado. O artista MC Brinquedo fez uma homenagem a MC Kevin, tatuando assim o seu rosto nas costas. Os dois eram amigos há muitos anos e Brinquedo seria um dos artistas da produtora que MC Kevin abriu há pouco tempo, antes de morrer. No Instagram, Brinquedo afirmou que vai continuar lutando para realizar os sonhos do amigo. Outro amigo que prestou uma homenagem na pele para MC Kevin foi o funkeiro carioca PK Delas, que esteve com o MC horas antes do acidente. PK fez dois desenhos, um ET no rosto, tatuagem parecida com o que Kevin tinha e o rosto do MC. Irmão, agora você estará eternizado em meu coração e nas minhas lembranças. Minha homenagem é para todos aqueles que conheceram a luz, a alegria e o brilho no olhar que meu irmão tinha. Agradeço imensamente por ter compartilhado momentos inesquecíveis com você e desejo a sua família e amigos força e luz nos caminhos de todos. E saibam que eu estarei aqui para o que precisar, escreveu o artista PK Delas em suas redes sociais. Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, também fez uma homenagem ao cantor. Eternizou assim uma tatuagem com o momento especial do casal em sua pele. Ela reproduziu na perna a imagem do casamento dos dois, no México, que ocorreu alguns dias antes de sua morte. Inscreva-se em nosso canal, já deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho